E o que você achou da ideia dele, Carlão, de na próxima pegar o Nate Dias? É, ele novamente tem uma vantagem do peso, né? Ele leva uma vantagem do tamanho do peso. Eu acho que o Nate Dias é uma luta de dinheiro, uma luta de entretenimento esportivo. Tecnicamente falando, eu acho que é uma luta ruim para o Nate Dias, pelo peso, pela própria forma que o Nate vem performando no MMA. Eu não sei se o Nate está com essa disposição toda de focar só no boxe. O Nate gosta muito de boxear, gosta na boxe, mas eu não vejo uma luta muito interessante para o Nate Dias em termos esportivos. Eu acho que ele perde para o Jake Paul pelo punch, pelo maior tamanho. Eu gostaria de ver o Jake Paul contra um peso pesado, assim, que boxeasse bem. Aí seria interessante ver uma realidade um pouco mais palpável, assim, mais equiparada, entendeu? Um cara mais pesadão, um cara mais forte, que boxeasse. Seria interessante ver o confrontar um cara desse tipo. O Nate Dias, eu acho que não é uma luta favorável para o bad boy Nate Dias. Eu acho que ele dá muita vantagem para o Jake Paul. Porém, no final do dia, o que vai falar são as cifras. Quantos milhões de dólares na minha conta? Quem não conhece? PThey random usar esse tipo de coisa mesmo.